A Festa da Minha Aldeia É hora de depressão Na mensagem a vim dançar No milhão da região Vamos dançar Minha gente Dançam todos Com certeza Quero ver Tudo contente Que ninguém fale Que é tristeza Vamos dançar Minha gente Dançam todos Com certeza Quero ver Tudo contente Que ninguém fale Que é tristeza Vá aí Vá aí Tudo certo No largo do polirinho Está o curto montado À espera da panfarra Para animar o doado A madrugada já vem e vai chegando Do roldão Mas a luz da cadeira Sem dançar Mas o milhão E a luz do mar Só sem as despedidas As lotas do acordeão Nunca mais Não esquece de Vá lá Vá lá Vá lá Vamos dançar Minha gente Dançam todos Com certeza Quero ver Tudo contente Que ninguém fale Que ninguém fale Em tristeza Vá aí Vá lá Vá lá Quando chega o verão É a minha terra natal Ouve-se os cintos da aldeia Mais linda do Portugal Pela manhã E esse rio São foguetes no ar No sino da igreja Vai todo o povo dançar E agora Meio dia É hora de conversão Também sabe Que é bem cansado O homem da região Vamos dançar Minha gente Dançam todos Com certeza Eu quero ver Tudo contente Que ninguém fale Em tristeza Vamos dançar Minha gente Dançam todos Com certeza Eu quero ver Tudo contente Que ninguém fale Em tristeza Vá lá No lago do Florico Está o clúrico montado Há estrelas Papar Árima Por o lado A madrugada já vem Pai-nos chegando De grão Dão A manhã Gira O sabelho Sem dançar Mais um balão E é a luz no mar Se fazerem Despedidas As notas O acordeão Nunca mais Se eu esqueci Vá lá Vamos dançar Minha gente Dançam todos Com certeza Eu quero ver Tudo contente Que ninguém fale Em tristeza Vá lá Vamos dançar Minha gente Dançam todos Com certeza Eu quero ver Tudo contente Que ninguém fale Em tristeza Vá lá Vamos dançar Minha gente Dançam todos Com certeza Eu quero ver Tudo contente Que ninguém fale Em tristeza Vá lá Vá lá Esta é boa Esta é boa Basta Boa Minha gente Tudo contente Assim é que é Então preparem-se Daqui mais um pouquinho Vamos ter uma surpresa Ainda não vou dizer o que é É uma surpresa Mas antes disso Agora quer que vocês me ajudem A cantar uma moda Pode-se ir ou não Quando o homem está sozinho No seu monte Está no meio da natureza E escutando a água Correndo a pôr É tonu de uma riqueza Ai que saudade Seu tão notora Quando a vida Mi-a brigu A deixar o meu motivo E agora O meu coração Chegou Quero ouvir-me aqui Já não ouço os passarinhos 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 Já não ouço os meus copinhos Já não ouço os meus copinhos Já não vou me baveir Só não quero o meu cantar Por estar dentro de mim Não me consegue nem tirar O meu mundo é assim Puxa lá Do you know I love it? Já não ouço os passarinhos E se viu só o teu que estou Conta-me a bola e põe-me a estrada fora Procura a vida melhor Já corriu-te e veio para trabalhar E para ganhar o meu pau Esquece sempre quando me derrubar Só tem bom tempo em não Já não fiz passarinho Já não me sinto à lareira Já não vi os meus cobrinhos Já vou de mim a feira Só não perco o meu cantar Por instato e por mim Não conseguem tirar O meu louco é assim Olha lá isso Lá vai-lhe Isto cá no monte é assim É malta rija, não é? Falta é a sorda da ilha às seis da manhã Vamos a ela Apaguei o caminhão e cheguei a porta E se viu só o teu que estou Com o samarão e põe-me a estrada norte Procura a vida melhor Já corri o monte inteiro para trabalhar E para ganhar o meu pão E para ganhar o meu pão Esqueçam sempre quando me derrubar E para ganhar o meu pão E para ganhar o meu pão Já não fiz passarinho Já não me sinto à lareira Já não vi os meus cobrinhos Já não vou de mim a feira Só não perco o meu cantar Por instato e tudo de mim Não é tão cego e irá O meu pão Não é assim Isso, vai Vá, valeu Beijinho, Daniela Bonita, não sejas jorga Algum dia eu era Era a areja não Na tua cruzera Na tua cruzera O final é o botão Já morri um rato A navideira A mim o barato A mim o barato Já não há quem queira Já não há quem queira E tá o barato A navideira A navideira Já não há quem queira Já não há quem queira Já não há quem queira Vá, valeu Rio, mira, baixa e o barco Não há quem queira Tem o meu amor Lá na outra banda Lá na outra banda Eu cá deste lado Rio, mira, baixa e o barco Parado Se eu tivesse amor Estilo e tem a idade E a casa cheia Até ao tirado Rio, mira, baixa e o barco Não há quem queira Tem o meu amor Lá na outra banda Lá na outra banda Eu cá deste lado Rio, mira, baixa e o barco Parará Vá, viva, lentes, viva Vá, 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 viva 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 Brigadinho. A gente quer chamar de Ângela. Ângela. Dona Maria! Ô, Dona Maria! Oi! Oi, Dona Maria! Deixa eu namorar a sua filha! Olha aí! Me desculpa a vir aqui desse jeito Me perdoe, traje de maluqueiro De camisa larga e cor é pra trás É na hora da novela que a senhora gosta mais Mas tem filhos que eu não duro direito Sua filha me deixou esse jeito E é que ela mais fala e que a senhora é grava Mas eu não vou afetar E claro, não é nada Dona Maria! Deixa eu namorar a sua filha! Vai me desculpa na outra filha! E essa menina é um desejo Dona Maria! Deixa eu namorar a sua filha! Vai me desculpa na outra filha! E essa menina é um desejo de ser Que Deus pintou e jogou a porra ao pincel Ô, Dona Maria! Ô, Dona Maria! Deixa eu namorar a sua filha! Deixa, Dona Maria! Deixa eu namorar a sua filha! Que Deus pintou e traje de maluqueiro De camisa larga e cor é pra trás É na hora da novela que a senhora gosta mais Mas tem filhos que eu não duro direito Sua filha me deixou desse jeito E o que ela nos fala é que a senhora é brava Mas a senhora aceitava o papo na outra casa Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpar a outra filha Essa menina é um prazer de ser Olha lá quem quer Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpar a outra filha Essa menina é um desenho do céu E os pintores eu não vou ao pincel Oh Dona Maria Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha Me desculpa vir aqui desse jeito Me perdoa por agir e maluquei Minha camisa larga, vou correr pra trás Tem a hora da novela que a senhora gosta mais Faz três dias que eu não vou ouvir Sua filha me deixou desse jeito Tive ela a espada e casca lembrá-la Mas hoje eu não vou acertá-la É barro não pra casa Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpar a outra filha Essa menina é um desenho do céu Fala só, Dona Maria Deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpar a outra filha Essa menina é um desenho do céu E os pintores eu não vou ao pincel Dona Maria Mais uma Para aí Virou Que saudade de você Que vontade de te ver Te abraçar e seguir o teu calor E ouvir a tua voz E ficar contigo ações Despegar e respirar e fazer amor Até o sol ganhar Até o sol nascer E vai chover Se tu dias sem parar E vai passar um furacão Em nossa cama E vai chover Em cinco dias sem parar E assim vai apagar A nossa chama E vai Bora! E vai chover Cinco dias sem parar E vai passar um furacão Em nossa cama E vai chover Cinco dias sem parar E nem assim vai apagar A nossa chama E vai chover Cinco dias sem parar E vai passar um furacão Em nossa cama E vai chover Cinco dias sem parar E nem assim vai apagar A nossa chama E nem assim vai apagar A nossa chama Boa! Boa! E agora a seguir vamos ter uma surpresa Ai que susto que eu apanhei Está aqui uma alcancra Espera-te lá Olha melhor do que uma alcancra é duas alcancras Tudo para mim Tudo para mim Então pessoal Não se esqueçam Não se esqueçam Antes que se esqueçam Metam já aí um gosto Aqui neste vídeo do Youtube Ativem as notificações Para saberem quando é que há vídeos novos do Lajinha E também podem seguir no Facebook Através do Lajinha Oficial E colocar um gosto Nas fotos do Instagram Também Lajinha Oficial Três coisas em Lajinha Oficial Não percam pitada E até breve Até o próximo vídeo Vávalho